Justiça Pra se fazer pensar Injustiça Pra se fazer pensar Injustiça Justiça Pra se fazer pensar Injustiça Pra não ter mais Injustiça Pra se fazer pensar Injustiça Justiça Briga pro pouco Jogo louco A verdade Já não tem nome Distante Flagrante Cada dia Cadistante Se é grande A liberdade Que segue Desinfread A desigualdade É sem limite A ganância virou uma praga Quem se apega O que se acaba Da vida não leva a nada Das crises não resiste Da vida Só desaba Meu Porque vice é desperdício Que só cansa Fazer mudar Perder Ganhar Faz parte Das desandanças Se unir pra apagar O fogo Sufoco A imagem gosta de jogar Na cara Meu Nada de novo Mas todo dia Passa vida Vai Vai Bota pilha Se vira nos 30 Passa vida Vai Passageiro Achando que nada É definitivo Saber sempre mais Poder sempre mais Pra não ficar perdido Injustiça Pra se fazer pensar Injustiça Pra não ter mais Injustiça Pra se fazer pensar Injustiça Justiça 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 Pra se fazer pensar Injustiça Pra não ter mais Injustiça Pra se fazer pensar Injustiça Pra viver nesse mundo, todo mundo só no descabelo É pra viver nesse mundo que me dá medo Pra viver nesse mundo, todo mundo só no descabelo É pra viver nesse mundo que me dá medo Parado, calado, olhando pro alto, solução Não tem cadê, tem que mudar Justiça, o que te faz pensar Soldado ferido na guerra não para, tem que lutar Injustiça, não se deixa levar Sempre preparado pra qualquer batalha, tem que lutar O bom guerreiro não falha, nunca vai fugir da batalha Sem justiça não há paz, nossa revolução nunca para Todo joelho se dobrará, toda língua confessará Questão pessoal, social, não importa Justiça divina nunca vai faltar É sério, tem que ter postura e ser sincero Com o microfone e com a alma Não só fazer pro dinheiro É se entregar por inteiro Pra fazer valer ser guerreiro Se quiser ficar de pé E a Babilória cai Cai, 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 cai Injustiça, pra se fazer pensar em justiça Legenda Adriana Zanotto